... milhões de euros é o segundo mais caro da história do Benfica. Aí está também a equipa belga com Davi Rueff do Anderlecht, destemida na luz, com sangue novo. E farão indicações de companhia, pressionar logo. É a Guardiola, ele se inspirou em Guardiola, diz que mais vale. Há duas taças da liga, duas supertaças. Segue para o ataque a equipa belga, ao seguir o Aji. Depois a bola chega ao corredor, a tentar um para um. Tocu, jogador de 17 anos, Tocu, 24, avançado select. Isto é Tocu, tem 17 anos e é um portento. Atenção, que maldade que ele fez a Grimaldo. Tira o cruzamento, para a área, vai lá ainda. E na mudança de velocidade. Aí está ele, ele que é filho de Ganeses, mas internacional nas camadas jovens pela Bélgica. Este menino, o Liverpool, anda louco atrás dele. Desde Camisola 7, que fez isto, esta maldade. Tal como em Portugal, quando eles dão nas vistas, vão logo. E vai ele outra vez. Tocu, meteu na área, Flapp vai para o remato. Atenção agora a Tzitz. O jogador que passou pelo Benfica. Florentino complicou. Tocu pode marcar a tensão. Falha, porque Jardel não... Outra vez o Anderlec. Combinação de Tocu com o Lutonda. Ali com a mão na cabeça, Tiago Dantes, desesperado aqui, podia ter a oportunidade de fazer o primeiro. E vai o Anderlec. O Grimaldo está a começar a época, não estraguem o homem. Porque Tocu está a quebrar os rins aos jogadores do Benfica. Sai cruzamento, corta. Sálvio, boa bola de Sálvio. Outra vez Tocu. Lá está o Grimaldo contra o Grimaldo. Perdeu para Tocu. Tocu defende e ataque. E finta. Tem uma habilidade impressionante. Menino de 17 anos. Lutonda. Lutonda. E Tocu faz muita diagonal. Sai da esquerda para dentro. É um jogador que fez um Mundial de Clubes fantástico. Deu nas vistas e o Benfica contratou. Tocu. 17 anos. O menino é uma fera. Tenta o golo. E é o golo. É o golo do Anderlá que Tocu já tinha. Uma da compulsão. Não sei se o Michel Blap chega a tocar na bola. Porque ele levanta o braço a comemorar o golo. Creio que não há fora de jogo. E depois há aqui o toque. Creio que é o Jardel que toca ainda na bola. Talvez o Jardel. Mas vamos ver. Ele adiantou um pouco. Talvez o Jardel ainda tenha. Está caído. Raul da... O jogo. E liga-os contra-ataques para aproveitar. Michel Blap deposita nos pés de... De Harry Doku. O jogador de facto de Jeremy Doku. A dar nas vistas. Um para um com Grimaldo. Tenta a finta. Tem o apoio... O Benfica bem postado. Em cima daquilo que foi o Benfica campeão na última época. E vai iniciar a época a ganhar. Aí está... Toku. Toku num para um com Grimaldo. Faz uma grande jogada. O passe pode ser mais um gol. Quebra-cabeças. É um jogador de facto fantástico. Eu já tinha lido muito sobre o interesse. Uns sprints atrás da beliza estão completos. Portanto dá mesmo para confundir. Está ainda muita gente... Com segurança e possa... Em busca do primeiro gol para aqui. Aqui arcane-se. Toku. Só falta de... Duto Tavares é ponto de pé livre. Falta sempre. Era do Benfica. Brilhar o sítio e foram colegas até a época passada. Toku. Que jogador do Toku. Atenção. Pé esquerdo na bola. Com a perna de tal dá. Toku. São feras este miúdo. E os do Benfica também. O Benfica de Tavares. De toque. De combinações. A chegar a... Para todos os corredores. Em largura também. O ataque. Mas quando este homem acelera. Isto é facto de um tratado. Este miúdo. Fica-se para entrar na equipa do Anderlecht. O Tics é um jogador de 19 anos. Um ex-junior. Com defesa. E o Lutonio Talskiewicz. Tem 16 anos. E o Lutonio Talskiewicz. 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 E o Lutonio Talskiewicz.